Bom dia, a minha interna se vinha para lá. E a senhora tem que contar com um filho que tem agora e que o que não aprende com mal? Você me contou muito, filho. Sim, não é só. Mas isso, como se alguma pessoa tem um segundo de tempo, mas começa a ver o mal. Não começa a ver o mal. Não começa a ver o mal. O outro daqui chega. Tem uma hora e a hora. Mas ainda, embora para a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, eu me viro com uma fã. E o filho me perdi, eu me viro a família, como não, de repente eu vou me tratar. Então eu me dei um semana, agora que eu vou pra mim. Então, semana passada, eu pinto de dois, três, quatro dias, eu vou pra mim mesmo. Então, mãe, agora que tem antibiótica, mãe, vitamina C, me compre. Tudo sol o tempo, mas eu vou para mim mesmo. Eu tenho uma mensagem. e me trabalha com o meu sistema. Qual é a solução para o seu contato com o antirrisco, com o antirrisco, com o antirrisco? Você sabe que se o antirrisco é apenas um segundo, se o antirrisco é o antirrisco é o antirrisco, se o antirrisco é o antirrisco é o antirrisco? Então, o antirrisco é o antirrisco é o antirrisco. Eu não sei se tem um tempo com sexo, mas se não é a verdade, não é a verdade. Eu não sou uma pessoa que me deu para ficar simpática. É só beber remédio, beber hierbas, ou garganta, ou roupa, ou mesmo, e eu não sei se propagando para eles, O mestre de mentos é só demais, meu irmão. Até que eu comecei a abrir o mestre, mas não to evitá-lo com uma coisa, com o picante, com o coberto. Dando-lhe Deus, minha amanda não afetou. O meu irmão não tinha nada, só aquela que estava estambando. Então você sente que trava a casa, mas está tudo em estambando? Sim, sim, o que eu disse? Não, sim, o que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse que era uma boa noite de dormir depois das搞uras. Que eu disse que era a fantasia, mas que tia uma foda, porque, ela estava lá com um tipo um dia mais um dia X, ela me disse em gravar no mundo. Isso é apenas a foda para o seu performance. Mas agora, eu nunca fui. Depois das minhas 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 minhas. Mas eles me lembram como se eu ainda estava falando assim. Mas eu queria saber se eu, ah, você já falou com a ser com um serbeta com um antibiótico. Então, eu lupo e falava se eu, oh, eu não estou por isso. Não estava enquanto de mim, mas não estava com o que não estava com a boca porque eles não estavam com o que era público. Mas não é? Não é. Não é o nome do livro para quem está mais a boca... É verdade. Então a gente precisa saber do que a boca. A gente vê que se vê em odio o crepeiro. Na sala de 2019. Nós fazemos que a boca não tem que evitar essa coisa. A boca não tem que ter muita coisa. Daí que depois o tempo será. Na hora...